O amigo, eu fui o dia a passear E para lhe ficar com uma alheia no mar Não vou lá na praia, não sei Estou à costa, estou aqui E longe, ele é vivo e a morte Pois não, eu sou chico, nada, gostei Eu logo fiz, porque eu não vou achar Eu também, que eu não vou achar Eu lhe peço, mas na nossa manhã Até que eu disse, oh, sua bata Diz-me como é o mal Está dentro da saudade e tal Oh, sua bata, veja lá bem Nós somos muito, ódio, é o que ela tem Oh, sua bata, como é o mal Não vou testar, não saber como é trato Oh, sua bata, veja lá bem Vamos passar, dá-lhe dois, três, três Tchau Tchau